Boa tarde, décima terceira às 13 horas e 27 minutos, vou fazer a chamada dos vereadores Membro da Comissão de Orçamento e Finanças da quarta sessão legislativa da décima nona legislatura, ordem dos trabalhos, item 1, comunicação de aprovação das atas da reunião décima segunda ordinária, visto não ter vindo impugnação dessas nos termos regimentais, item 2, audiência pública não prevista, item 3, discussão e votação, vamos para as proposições de comissões. Item 1, requer comissão 948, barra 2024, turno único, solicitação, pedido de informação, desde Natália, prefeito Foad Noma, secretário municipal de governo Anselmo José Domingues, secretário municipal de planejamento, orçamento e gestão André Reis, finalidade, obter informações sobre questionamentos e solicitações acerca de emendas impositivas ao orçamento de 2024 destinados à jornada pascual. Autoria, vereador Henrique Braga. Em discussão? Em votação, como voto o vereador Juninho e os irmãos? Com requerimento. Como voto o vereador Cleiton Xavier? Com requerimento. Eu, vereadora Luiz Gonçalves, voto de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão 948, barra 2024, turno único. Parecer sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Item 1, prestação de contas 2018, barra 2018, turno único, emenda, balanço consolidado do município relativo ao exercício de 2018 em atendimento aos dispostos no artigo 97 da Lei Orgânica do município. Autoria, executivo Alexandre Calil, relator, vereador José Ferreira. Conclusão do parecer pela aprovação das contas do município de Belo Horizonte com apresentação de projeto de resolução. Quero tornar público os meus... Ah tá, isso aqui parece que era a pauta dele. Em discussão? Em votação, como voto o vereador Cleiton Xavier? De acordo. Como voto o vereador Juninho Los Hermanos? Com o parecer. Eu, vereadora Luiz Gonçalves, voto de acordo. Então fica aprovado a prestação de contas, o parecer da prestação de contas 2018, 2018, turno único. Outros assuntos, respostos a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 601, barra 2024, doutor e do vereador Pedro Patrus. Algum vereador quer pronunciar, falar alguma coisa? Vereador Luiz, vereador José Ferreira falando. Só vou marcar minha presença aí. Eu estive, estava no hospital aqui com minha filha e não pude participar dessa comissão. Eu não conseguia avisar vocês, mas estou aí. Ah, que bom, então está registrada a presença do nosso vereador José Ferreira e melhor dizer para a sua filha. Não tendo mais nenhum vereador a pronunciar, às 13 horas e 31 minutos eu encerro esta reunião. Obrigada, gente. Obrigada, assessoria. Eu que agradeço. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, vereador. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.